Mude, tente mudar, cabeça pra cima Hoje nós vamos debater sobre o tema de educação financeira nas escolas. É muito bom estar com vocês, claro que estão em casa, os nossos semeadores, todo mundo ligadinho com a gente em todo o Brasil. Mandar um abraço especial porque o pessoal pediu, tá certo? Um pessoal em Belém, eu estive também recentemente com o pessoal de Manaus e um pessoal de São Paulo, São José dos Campos. Então, um abraço, alô, pra esse pessoal todo aí espalhado pelo Brasil assistindo a gente. E claro, aqui no Rio, enfim, onde estamos gravando e em todo o Brasil. As escolas, os educadores estão pensando em incluir esse tema. Vamos entender isso já melhor no informativo. Mas o que você acha? Você acha que seria interessante seu filho, seus filhos, a criança, o adolescente, o jovem ter educação financeira na escola? Então nós vamos ao informativo e voltamos já com o debate. Controlar o dinheiro na infância e na adolescência pode ser um desafio. Muitos jovens não têm nenhuma experiência em lidar com o dinheiro e ainda têm que conviver com as tentações consumistas, que podem representar um perigo às finanças, principalmente com a facilidade na obtenção de crédito. O resultado é uma geração que começa a se endividar logo cedo, já que os salários de iniciante e bolsas auxílio de estágio geralmente não são suficientes para bancar o estilo de vida que a maioria dos jovens gostaria. Por isso é tão importante trabalhar a educação financeira com afinco e desde cedo. E ter em mente que o controle financeiro é importante para todas as idades. O brasileiro manteve o mesmo nível de educação financeira em 2014 na comparação com o ano anterior. Mas uma medição realizada pela Serasa Experian apontou piora entre os mais novos. O grupo que apresentou o pior desempenho está entre os jovens de 16 a 17 anos. Conosco para debater hoje esse tema tão interessante, porque é um desafio de falar, escolhe nós, como é que estamos nós com a nossa gestão dos recursos, dos quais dispomos. E a gente sabe que atualmente a inflação tinha caído um pouco, a gente não tinha que lidar tanto com essa perda. Enfim, são vários elementos que eu acho que vai valer, não é só para quem está pensando em filho, se a gente prestar bem atenção vai valer para a gente também. E falar de um assunto que a gente sempre está precisando de ajuda. Muito bom, ajuda. Muito bom ter aqui hoje Sérgio Mayerovich, que é professor de matemática do Colégio Estadual Antônio Weiss. Ele trabalha, portanto, com o ensino médio e superior também. Professor Sérgio, muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer. Temos aqui um que é do ensino fundamental, também com o ensino médio, mas atua nessas duas áreas, que é o professor Léo Akio Yokoyama. Ele é professor de matemática no Colégio de Aplicação da UFRJ e é pesquisador em educação de matemática inclusiva, que é um negócio também sobre o qual eu quero falar, que é muito importante. E é apresentador do programa Matemática em toda a parte 2 da TV Escola. Bem-vindo de volta. Você já esteve aqui com a gente, né, Léo? Muito bom tê-lo aqui. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós gravamos em 2012 13 episódios, né, cada episódio fala de uma profissão e eles repetem durante a programação da semana. Entendi, entendi. E essa questão da matemática inclusiva, vai tornar, deixar de ser bicho de sete cabeças, né, bicho papão, a matemática geralmente tem essa... Assusta. Essa conotação, exatamente. E para você não é nada disso, obviamente. É, a educação... Aliás, para nenhum de vocês três. A educação inclusiva é uma área muito recente, né, na educação e principalmente na educação matemática. Eu trabalho com síndrome de Down, especificamente. Entendi, você trabalha no aspecto da inclusão propriamente dito. Eu fui um pouco mais ampla, porque eu acho que muita gente, quando se fala de matemática, se sente excluído, literalmente. Mas você está no aspecto da inclusão mesmo, está certo. Que legal. Mas a gente volta a falar sobre isso. Deixa eu só terminar aqui de apresentar os nossos convidados. Temos hoje também Rubens Teixeira, que é economista, escritor e palestrante. Muito bom tê-lo de volta, Rubens. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer é meu estar aqui, na cabeça para cima, com a sua mediação, com o Sérgio, com o Léo, com os nossos telespectadores. Um prazer, mais uma vez. Beleza. Bem, a gente está aí com a questão do ensino, né, de trazer para a escola a educação financeira. Como é que surgiu isso? Não sei se a gente pode começar por aí, né, aqui no Brasil, se existem outros lugares do mundo e como é que vocês veem a importância disso? É eficaz? É interessante? É relevante? Olha, Rebeca, eu vou contar da minha experiência, né? Como você colocou de início, né, a matemática tem essa característica de um tabu para o aluno, né? De assustar, né? E o meu objetivo era trazer a matemática para mostrar, de uma forma, mostrar para o aluno a utilidade prática do dia a dia. Que eles vissem uma aplicação daquilo que eles estão estudando. É para isso que ela existe. Exato, e a gente sabe muito bem que qualquer indivíduo motivado, ele produz mais. Ele trabalha melhor, ele adquire mais conhecimentos. Então, como eu poderia fazer isso? Trazendo um projeto que eu desenvolvo desde 2013, no âmbito da escola que eu trabalho, de uma educação financeira. Então, eu montei esse projeto com as turmas, principalmente de primeiro ano de ensino médio, que são os mais jovens, e tive uma recepção muito boa. Principalmente que a gente, na escola, conseguiu trazer as famílias para que participassem também. Porque o aluno começou a demonstrar, começou a fazer controles dos gastos e dos recebimentos das famílias. O que estava acontecendo aqui? E começou a gerar resultados, dar frutos. Famílias começaram a ter as suas contas ajustadas e resolvidas. Através de um projeto da escola que o filho estuda. E claro que aquilo vai refletir para a vida toda daquele aluno. E é um hábito que eles adquirem com 14, 15 anos, com certeza vão levar para a vida toda esse controle financeiro. E aí, ele falou do ensino médio. Como é que você acha que isso fica, Léo? Tem algum sentido, alguma aplicação no ensino com a criança menor? É, então, a matemática, ao meu ver, ela precisa ter três aspectos, basicamente. Ela precisa desenvolver o raciocínio lógico, ela precisa ser prazerosa e ela precisa ter aplicabilidade no dia a dia, na nossa vida. Então, a educação financeira, ela está justamente nesse aspecto de ter uma aplicabilidade. Então, é muito importante que se comece uma educação financeira, desde os anos iniciais. Tem uma proposta até do governo federal, do MEC, que se ensine a educação financeira a partir dos anos iniciais e ao longo do ensino fundamental e médio. Então, é muito importante, porque nós temos aí... Eu me segurei para não fazer a pergunta com ele, vou já chegar em ti, talvez, mas eu estou repetindo a mesma coisa. Eu acho que esse é um dos grandes dramas da matemática, é que ela é extremamente teórica nas escolas. Ela não tem esse desdobramento prático, entendeu? Ainda mais se um aluno teve a oportunidade de estudar em outro país. Eu estudei muito, a maioria, toda a minha educação formal praticamente foi em escola pública, né? Nos anos 60, 70, no Brasil. Mas porque meus pais eram missionários, então eu tinha uma situação de ir e vir em outro país. E eu ficava assim, eu chegava em outro país, tudo era tão fácil. E eu pegava, a cada quatro anos eu ia, ficava seis meses. Às vezes até menos do que isso. O Rubens conhece a minha família. E a gente ia, tal... A impressão que eu tinha que quando eu voltava, ainda mais quando eu fiquei maior, que eu estudava a mesma coisa, mas em outro nível, entendeu? Havia assim, não sei, eu acho assim que se você vem com aquela preocupação de muita teoria, porque tem coisas que elas vão ter aplicação se você vai efetivamente seguir a carreira da matemática. Mas se você vai viver como o resto dos mortais do mundo, de repente aquilo, não sei se eu estou exagerando. Claro que o trabalho do raciocínio lógico, ele só veio com esse exercício, de você ter essas disciplinas. Mas assim, será que tem que aprofundar tanto, de modo que fica uma coisa assim, extremamente abstrata, e que você fica olhando para aquilo e diz, meu Deus, quando é que eu vou usar isso? É, a questão, que você colocou muito bem, é que quem está recebendo a mensagem, quem está sentado, vamos no popular, assistindo uma aula de matemática, veja naquilo que está sendo ministrado, uma aplicação no seu dia a dia. E volta a bater... Mas o senhor percebe, então, que às vezes esse é um desafio, que não é todo mundo que consegue passar isso. Sim, sim. O profissional de ensino tem que ter essa sensibilidade para adaptar os seus conteúdos de forma que motive os seus alunos. É isso aí, Léo. O Léo trabalha justamente com isso, né, Léo? Com os menores, né? Bom, me dá um minutinho, Rubens, diante de tudo isso aqui. Você está lá na outra ponta, até trabalhando com a educação financeira, de adultos, de empresas, você é um consultor, enfim, dá palestras nesse sentido. Como é que você vê a questão da educação financeira do brasileiro? Bem, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu queria ter dito o que eles disseram, o que eles disseram, tanto o Sérgio quanto o Léo. Falaram muito bem. E para mostrar, e assim, o desfecho disso é o seguinte, todas as vezes que uma coisa não tem razão de ser, as pessoas se desmotivam. O Léo falou acerca disso, de que tem que ter motivação para a matemática. E a minha dissertação de mestrado foi na área de engenharia nuclear, foi um modelo matemático. A minha tese de doutorado foi um outro modelo matemático inspirado em um fenômeno da física nuclear. Então veja como a matemática é importante. Ela tem um foco, ela tem uma direção. Ela tem uma aplicação. E os professores têm que ser capazes de mostrar para os alunos algumas coisas que sugerem, porque às vezes nem sempre é possível o professor explicar por que usa, por causa de que quando ele está apresentando a ferramenta, ele não tem como dizer como vai aplicar às vezes por conta do descompasso das coisas. Primeiro ensina a ferramenta e depois ensina como aplica. Agora, do brasileiro, o problema da economia mais sério é o seguinte, esse é o problema geral da economia no mundo inteiro, é que as demandas são enormes, são infinitas, conforme dizem os economistas, e os recursos são limitados. A gente aprendeu esse equilíbrio, portanto... Essa é a grande questão a ser resolvida. Só que isso tem que ser resolvido desde a infância. Eu tenho dois filhos, um de 17 anos, outro de 2 anos de idade. Eu vou falar do de 2 anos de idade. O de 2 anos de idade eu já estou educando ele financeiramente. O que é que eu faço? Você não fez, obviamente, isso com o de 17 ou fez também? Fiz também. Fiz também. Com os 2 anos eu vou no shopping com ele, quando a minha esposa sai de casa e fala assim, eu vou comprar um presente para ele, tal, porque é aniversário ou por outra razão qualquer. A gente vai lá e compra o presente. Quando... Aí ele vai na loja de presentes, todas as vezes que ele passa na frente daquela loja, ele quer entrar. É. E eu não deixo entrar. Ou pelo menos eu vou com ele até a loja, ele tem 2 anos, ele não sabe nem falar direito. Ele quer levar um presente, eu não deixo. Eu frustro o meu filho. Para eu ensinar meu filho a administrar o que ele não tem, eu tenho que ensiná-lo a se frustrar. A lidar com a frustração. A lidar com a frustração. O ser humano que não sabe lidar com a frustração, ele é de pronto um derrotado em todas as vezes que ele for um frustrado. E no mundo, na vida, a gente se frustra mais do que se realiza. E o exercício de se lidar com a frustração é algo que faz da pessoa uma vencedora ou não. Jesus deu uma dica. Agora você que disse o que eles queriam dizer. Então, se você está frustrado com a matemática, meu irmão, prossegue porque tem que aprender a lidar com a frustração. É porque o ser humano, ele quer muito as coisas. E ele não tem tudo o que ele quer. A vida é assim. Então, vou dar um exemplo rápido para o meu filho de 17 anos. Meu filho de 17 anos é o seguinte, tudo o que ele quer, ele vem despachar comigo. E aí eu falo, você já fez o levantamento de preços? Já. Isso é necessário? Você vai usar para quê? Eu pergunto tudo, mas eu discutindo com ele. Eu não dou um não, um sim. Eu vou discutindo. E às vezes eu demoro muito tempo para comprar. Essa discussão, portanto, já é um processo educativo. Eu vou levando. Eu só tenho que ser coach do meu filho. Eu falo para ele. Olha, eu ensino pessoas no mundo inteiro, através dos meus vídeos do YouTube, palestras que eu dou. Se eu não conseguir ensinar você, eu sou um frustrado. Então, você vai ser o meu aluno de net de casa. Você tem que aprender. Eu discuto tudo com ele. Vamos lá. A gente já está... Vocês veem que o negócio corre rápido, né? A gente mexeu com diferentes coisas, mas assim, vindo das diferentes áreas de vocês, mas de alguma forma convergindo justamente na questão da importância, sim, eu vejo que há esse consenso entre os senhores, então, de que haja essa educação financeira na escola. É relevante, é necessário. Sim, sim, sim. Principalmente no momento atual, o colega abordou aí a questão econômica, do momento atual que as famílias brasileiras passam, de aperto financeiro, de redução das suas receitas, de aumento dos seus custos. Então, isso demanda, sim, um controle rígido das finanças das famílias, porque a gente sabe muito bem que, no momento que uma família passa por um problema financeiro sério, as consequências são imensuráveis. A gente sabe que a questão é complexa. Por exemplo, isso que o Rubens falou a respeito de você frustrar um filho. Eu percebo que, muitas vezes, uma família de renda mais baixa, ao ela ter que dizer não para um filho, ela está dizendo, poxa, estou privando o meu filho. Porque aquela família de renda mais alta, ela pode dar tudo. Então, realmente, ela pode expressar seu amor. Hoje em dia, há uma ligação muito forte entre a expressão de amor, infelizmente, e aquilo que se dá. Não aquilo que se diz ou que se é para um filho. O diálogo, a presença, que são as principais, claro, a gente sabe expressões de amor. Mas, hoje, tudo se materializou de uma forma muito séria. E, muitas vezes, essa família, então, ela se sente mal por ter que frustrar. Não entendendo que, se você quer ter uma pessoa que vai ser alguma coisa um dia na vida, seu filho seja alguma coisa, você tem que frustrar ele. Então, não é completamente negativo você não poder dar tudo. Mesmo que você possa dar tudo, você não deve dar tudo. Nós vamos ao intervalo, mas eu gostaria de já voltar trabalhando como é que vocês vão desenvolver esse trabalho. Como é desenvolvido? Na verdade, não como vão, como já é, vocês já fazem esse trabalho. Como se desenvolve esse processo da educação financeira na escola? Como é que se aborda? Como é que se faz a prática? E, enfim, tem outras perguntas também, mas a gente deixa a palavra, a gente volta já já. Ok. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Batendo a educação financeira nas escolas, como é que podemos levar isso a cabo? Bom, eu vou colocar a dinâmica que eu faço em sala de aula. O aluno chega na terceira, no primeiro mês de aula, eu já começo a comentar isso, ele recebe uma planilha na segunda-feira. Essa planilha, não sei se dá pra ver aqui, contempla a maioria... Me dê o que que eu seguro, que o senhor vai falando que eu seguro... A maioria das despesas de uma família possa ter. Pode ter uma despesa a mais, mais os itens. Então, ele controla... Tá bem clarinho, mas vamos fazer o seguinte, eu vou lendo pra vocês. Aqui a gente tem habitação, alimentação, casa, alimentação fora, higiene, limpeza, transporte, automóvel, impostos, luz, água, esgoto, telefone, gás, TV, assinatura, internet, ciência médica, medicamentos, vestuário, educação, leitura, móveis e eletrodomésticos e salões de beleza. E aqui é uma planilha de segunda até domingo, a semana de tal a tal. Toda entrada e saída de dinheiro da família, a criança anota aí, o jovem anota aí. Pra isso, eu tenho que ter a participação da família. O pai pagou uma conta de luz, a mãe foi ao supermercado, fomos comer uma pizza, anota. Aí, na segunda-feira seguinte, eles me trazem a planilha da semana preenchida e levam uma outra nova. Ok? No final de um mês, com quatro planilhas, nós sentamos e vamos discutir quanto a família gastou, qual é o item que está pesando mais, qual é o item que pode ser economizado. Quanto entrou, quais foram as receitas. Isso, quais foram as despesas. Com isso, está se criando o hábito, como o Rubens colocou, de ensinar o filho a já ter esse controle financeiro, porque a gente sabe muito bem que a gente vive numa sociedade de consumo extremamente incentivado a cada minuto. Hoje já é considerado infinito, que loucura, né? O marketing está aí. Os desejos estão, né? O marketing... Todo o marketing, toda a mídia é em cima de isso. Mexe com o seu senso de valor, com a autoestima, com tudo. e isso temos que é... conseguir equilibrar. Na primeira parte do programa se falou em dizer não a um filho. É difícil dizer não a um filho, mas temos que dizer. Não tem como. Então, com isso, é... durante, você imagina, semanalmente levando essa planilha, trazendo na segunda, seguinte, levando uma nova. no final de seis meses, nós já podemos fazer um diagnóstico econômico-financeiro daquela família. Da saúde financeira daquela família. É óbvio que algumas famílias não colaboram, mas hoje, depois de alguns anos, e eu quero colocar também o apoio da direção da escola, o apoio da Secretaria de Educação a esse projeto, já tem resultado comprovado. As famílias que mudaram os seus hábitos e conseguiram. A disciplina, isso aqui é dado na aula de matemática ou é uma disciplina específica? Eu reservo 15, 20 minutos por aula. Ah, tá. Então, não é ainda uma disciplina de... Não, não. Não está oficial essa disciplina. O senhor, como professor, elegeu trazer para a prática da aula de matemática. O Léo colocou, inclusive, que já tem uma proposta do MEC. E aí, Léo, como é que você vê isso? Você conhece a proposta? Enfim. Eu conheço um pouco. O que acontece é o seguinte. A educação financeira é uma área também muito recente dentro da educação matemática e do ensino de matemática. Antigamente, se dava aula só de matemática financeira, que é diferente de educação financeira. Então, a matemática financeira, ela se preocupa... Que foi o que eu fiz quando eu fiz a administração. É, o que a maioria das pessoas viu. Ela se preocupa muito com você ter um dinheiro X hoje, daqui a algum tempo, quanto você vai ter. ou então você fez um empréstimo, daqui a quanto tempo você vai dever. É meio que hipotético a coisa, não baseada, às vezes, em cima do próprio orçamento que você tenha. É, então, o que acontece hoje em dia, a educação financeira, ela está preocupada em dar uma visão muito mais ampla para a criança e para o adolescente para ele poder exercer a sua cidadania. Então, por exemplo, precisa haver um equilíbrio entre o consumo, os gastos que você tem e o que você consegue poupar. A maioria das famílias tem um consumo muito maior do que o que consegue poupar. A receita. Então, o que a educação financeira está preocupada é em diminuir essa diferença. e nessa balança ela se apoia em três pilares. Trabalho e renda, o que você consegue ganhar. Planejamento, o que você pretende fazer no futuro. E o orçamento. Está certo? Então, o que o Sérgio apresentou é exatamente o orçamento. O que nós gastamos e quanto em cada item familiar. E no final, a gente consegue perceber se a gente consegue economizar alguma coisa ou não. Ou se a gente está gastando mais do que a gente recebeu. E para isso tem que ter o planejamento. Gente, nós estamos tendo uma aula, uma aula maravilhosa, gostosa, num tom aqui de bate-papo. Preste bem atenção, que é de grande valor aqui. Você tem professores, mestres e, enfim, pessoas que, palestrantes. Só repetindo, porque o aspecto didático disso, eu achei fantástico, esse tripé. Vamos lá. Você falou da renda, o trabalho e a renda que a pessoa tem. Exatamente. É só mastigar para repetir para a pessoa que está bem em casa. Então, para você administrar bem suas finanças, porque a gente estava falando que tem que dizer não para o filho. Gente, para a gente dizer não para o filho e se não o filho dizer não, a gente tem que dizer não para nós mesmos primeiro. Se a gente não sabe dizer não para nós mesmos, até para tapar a nossa culpa, a gente vai e faz, ah, eu e ele, ah, mas você comprou para você, daí você, né, porque você errou, mas em vez de você dizer não, eu errei, não devia ter comprado, agora estou me lascando para pagar. Não, você vai lá e, está entendendo? Então, tem esse, vamos lá, vamos botar o dedo, então tem esse aspecto. Vamos lá. A renda, portanto, que é a renda de trabalho, o orçamento. O orçamento. É, você colocou o planejamento primeiro. Vamos deixar ele onde deve estar, que é o planejamento, que às vezes ele é ausente. A gente pensa, isso aqui já é a ponta do lápis. O que você vai efetivamente lançar aqui, você tem que planejar antes. Quais são os seus objetivos? Você pretende economizar para comprar uma casa, para investir em previdência privada, entendeu? Para viajar pelo mundo. Então, você precisa ter um planejamento, os seus objetivos no futuro. Entendi. E para isso, o orçamento, ele te ajuda a fazer isso. É necessário ter no papel na sua frente, na ponta do lápis, que de outra forma a gente não... Eu só queria, é excelente essa colocação do Léo, mas eu só queria pontuar que esse trabalho que eu faço, eu tive que adaptar ao nível dos alunos. Obviamente, você está falando aqui... O trabalho é dois alunos que procuram um pacto com as famílias. Entendi. Eu não posso entrar, vou dizer assim, no seio da família... Ou colocá-lo como administrador, agora você tem que nem mais entender. Até porque, aproveitando a deixa, eu faço um link da educação financeira com os conteúdos programáticos, para eles verem a aplicabilidade. Então, o trabalho, função de primeiro grau, porcentagem, números decimais... Deixa eu postar aqui um pouquinho, Rubens. Rubens, o Léo tocou com uma questão, eu até interferi de uma forma equivocada, porque eu falei a receita, mas ele incluiu mais um elemento. Tem a receita, tem o gasto, mas ele falou também de economia, de poupar. Ou seja, e para isso você tem que planejar, você tem que ver quais são os alvos que você quer alcançar, é correto? Então, se você quer fazer uma cirurgia, ou que você quer fazer... Porque às vezes a pessoa, a gente pensa só em viajar, mas às vezes para coisas mais emergenciais, ou até no caso de você perder o emprego, de você ter algum tipo de reserva. Certo? Eu não acho a nossa sociedade uma sociedade muito... A gente está se tornando mais. Como é que é essa questão desse equilíbrio? Só poupa quem tem dinheiro ou poupa quem se planeja, entendeu? Porque as pessoas pensam, não, aqui não dá não. O que eu ganho vai tudo. Como é que é isso? Porque eu já notei, eu tiro pelos meus filhos, que tem pessoas que são mais gastadoras e tem pessoas que, por natureza, são mais controladas. Então, às vezes, eu já notei que não é uma questão completa, é também circunstancial, é também um recurso que você tenha, mas vai muito da pessoa também. E eu acho muito importante a gente encarar isso, porque senão a gente acha, ah, não, eu não poupo porque eu não tenho. Mas tem muita gente que tem até menos do que você tem e poupa. Como é que é isso? É quase que filosófico. As pessoas, nenhum esbanjador fica rico. Então, se a pessoa tem o hábito de ser esbanjador, pode registrar. As chances dele ficar rico são mínimas, vamos dizer assim. É muito difícil. As pessoas, elas ficam mais ricas, não é com base só no que elas ganham, mas sim no que elas guardam. se alguém ganha mil e guarda quinhentos, ele está ficando mais rico quinhentos a cada mês. Se o cara ganha dois mil e gasta dois mil e cem, ele está se endividando com cem por mês. É a regra geral. E o que vai acontecer? Os juros no Brasil são altíssimos. Então, se você é um devedor, eu lamento te dizer, você está enriquecendo o sistema financeiro, está ficando muito mais pobre e você está caminhando para um buraco. E muito mais, porque os juros são assim, estatosféricos. Exatamente. Então, as pessoas não devem estar olhando, procurando o que elas vão comprar. Elas devem estar olhando o que elas vão juntar e esperando as suas necessidades os acionar. Ou seja, não se deve estar com o radar ligado o que eu vou comprar. Vou procurar televisão num shopping ou por terapia ou por hábito. Não procure o que comprar. A regra geral é essa. Fique tranquilo que as suas necessidades vão te acionar. Se for para pagar juros no Brasil, que é o maior juro do mundo, é um exagero, é uma estupidez. Eu não entendo como, inclusive, as instituições que deveriam atuar não interferem nisso. O que acontece? Para pagar juros, é só se valer a pena. Quando vale a pena? Bom, se for para comprar um remédio que vai aliviar uma dor, eu acho que vale a pena. Se for para pagar um tratamento para sobrevida, dar uma longevidade maior ou bem-estar, vale a pena. Agora, se for para comprar um celular, um carro, se for para fazer desnecessariamente um curso, se for para uma viagem. Gente, se a pessoa pagar juros por viagem, então ela está trocando dois meses, duas semanas de viagem por o restante do ano todo pagando um juro alto e sofrendo. Se a pessoa for para pagar juros, é loucura viajar. Ela pode até viajar, mas é melhor planejar, acumular isso, do que parcelar e não conseguir pagar o cartão e ficar aí. Exatamente. Ou seja, vai fazer alguma coisa supérflua, olha para o seu dinheiro. Tem para pagar? Faz. Porque aí, depois que a pessoa junta dinheiro, qual o problema viajar? Até deve. Está certo? Aproveitar o que tem com a família e tal. Agora, uma coisa importante que foi falada que eu acho que merece um... que eu queria fazer uma observação. Existem muitos pais que gostam de dar as coisas para o filho para demonstrar amor. Eu queria dizer que a sua mãozinha na cabeça do filho, um beijo, dizer que o ama, não tem nada que substituir isso. Nem se der seu dinheiro todo. E se você disser um não filho, eu não tenho como comprar esse celular, mas botar ele no colo, fazer um carinho, dizer para ele o quanto o ama, o seu filho pode reclamar o que for, mas lá dentro da cabecinha dele, no coraçãozinho, ele está sabendo da sua situação. Ele vai identificar, coloca o seu filho para participar da sua vida financeira. Quando você não tiver, você fala, poxa filho, que pena, claro que eu queria te dar esse celular, mas eu não tenho. O fulano de tal, o pai do fulano tem dinheiro ou de repente também não tem, mas se individa. Se a gente for comprar isso, eu vou ficar depois sem condições de pagar a tua escola direito, eu quero te dar uma boa educação. Eu até queria te dar. É sofrido para mim o processo de dizer não para você. Explica para o seu filho. Seu filho vai falar, poxa, meu pai é legal. Ele não só não tem dinheiro para me dar, está sofrendo comigo e não me conta por quê. Porque às vezes os pais também não sabem lidar com a situação e ficam nervosos com os pedidos dos filhos ou angustiados e tratam com truculência. E isso frustra a criança, que a criança não entende. Então, se explicar, eu vou falar, eu sei que meu filho tem muito de boa índole, meu filho de 17 anos, mas meu filho é extremamente compreensível. Eu digo não para ele, mas com uma facilidade enorme. Porque ele sabe que o meu não, se ele me perguntar por que eu vou dizer. Ou então eu digo antes. Então, é importante trazer o filho para perto. Porque se você ficar aquele jogo de truculência e querer dar amor por dinheiro, quando você tiver alguma condição de dar um bom presente para o seu filho, faça isso. Dê presente para o seu filho e mostre para ele aqui, meu filho, isso custou caro, mas eu faço isso com prazer. Você merece. É o que eu faço com o meu filho. Eu comprei para você, meu filho. Não foi para atender a sua demanda, não, porque eu gosto de você. Eu te amo, você merece. Eu falo isso para o meu filho. Então, cada presente que ele recebe, ele fala, pô, meu pai é um cara legal. Entendeu? Então, só que todos os pais amam os filhos, ou a maioria, pelo menos. E acho que deve conversar que dá certo. Mas há uma questão, a gente percebe, que não é apenas financeira. Ela envolve a emoção, a autoestima, a autoimagem, o senso de valor, a aceitação. Isso, há questões complexas. E a gente tem que estar alerta. Eu acho que a admissão, o reconhecimento disso faz parte da gente se posicionar e dizer, epa, vamos lá. A gente tem que ir ao intervalo. Tem jeito, né? Mas eu gostaria de só finalizar o programa, que já é o nosso último bloco, vendo, então, como é que vocês acham que a importância disso ser generalizado no Brasil, de ser tratado. E a questão da criança, de repente, a própria família, uma palavra para as famílias, quando a criança chegar em casa com isso aqui, a importância de ter essa colaboração. Porque a criança vai entender melhor, até o seu não, se ela tem acesso a esses dados. E, às vezes, esses dados nem existem, porque ninguém se deu trabalho, não é nem que se deu trabalho, não sabe, não foi ensinado a preparar esse orçamento e colocar no papel. Vamos fazer isso. A gente volta já, já. Um programa gostoso, né? Educação financeira nas escolas e todos nós precisamos, no entanto, de educação financeira. Deixa eu agradecer, já agradeci o início, mas um agradecimento formal, realmente, proposital aos nossos telespectadores da Boas Novas e aos nossos semeadores, aqueles que mensalmente tiram, colocam no seu orçamento alguma coisa para cooperar e ajudar. E aqui estamos nós, ensinando você, tentando trazer informação boa, trazer entretenimento, trazer formação e informação, que é uma coisa muito, muito importante. Vamos lá. Temos cases, você vai poder, casos, enfim, experiências, né? E eu gostaria, então, que cada um de vocês, dentro da sua área de atuação, o senhor, no caso, no ensino médio superior, fundamental, médio, e jamais na economia até, por exemplo, dívida pública, é quando o governo não planeja, como o Léo falou, e não faz um orçamento. Daí ele finda gastando mais do que ele arrecada. E ele não arrecada pouco, não. Eu não acho que dinheiro é o problema do Brasil, o problema é outro. Mas vamos lá. É, vamos... Vamos exater ao tema. Como o Léo colocou, o problema do nosso país, eu acho que é planejamento, planejamento de longo prazo, isso não... A gente vê que não é feito um investimento melhor, né? Mais seletivo nas áreas que tem mais necessidade. Um cuidado de que os recursos sejam alocados onde foi planejado e não desviados para a corrupção ou para outras... Perfeito. O que eu queria colocar é que, quando a gente planeja traços objetivos e parte para as ações, mesmo no âmbito da educação pública, a gente consegue sucesso. Eu tenho dois casos que eu gostaria de citar rápido aqui. Um de um aluno que morava com a mãe e a mãe trabalhava, mas sempre necessitada, sempre descontrolada e morava com ele na casa do irmão dela porque ela não tinha renda suficiente para ter a sua própria casa. a partir do momento que o aluno começa, se interessa, começa a levar para casa as planilhas, trabalhar com o tio e com a mãe, eu recebi, depois de um ano, quando esse aluno no final do ano foi aprovado, eu recebi a visita da mãe à escola para agradecer a própria escola, agradecer à Secretaria de Educação por ter proporcionado à família ajustar as suas contas. Tanto que ela estava se mudando para um apartamento que eles conseguiram através de um ano planejamento financeiro. Conseguiu financiamento, conseguiu dar entrada. Isso é o que a gente chama de educação. Sim. E como o nosso consultor colocou muito bem, o ato de poupar é o momento que a gente abre mão de consumo. A gente só poupa quando abre mão de consumo. E a partir do momento que a gente faz a poupar... Quem é rico no mundo é porque abre mão de consumo. E a partir do momento, Herberto, que a gente poupa, depois de algum tempo, a gente ganha poder de investimento. Exatamente. A gente pode consumir. Exatamente. Então é uma sequência simples. Só que isso não é desenvolvido nas escolas. Eu gostaria que não só o meu projeto, mas a própria educação financeira que é o nosso assunto, pudesse ser espalhado para o Brasil todo. Porque traz para o âmbito da sociedade uma ferramenta poderosa. Um outro caso que eu gostaria de citar aqui é de uma aluna que depois de um ano também fazendo as planilhas conseguiu abrir o negócio com a mãe. Abriu o negócio com a mãe. E o negócio estava crescendo. Se tornou uma empreendedora. Sim, perfeito. através dos controles. Motivou, cativou a pessoa para que a pessoa empreendesse, pensasse. Não visse. Entendesse que se ela tivesse aquele cuidado, havia, sobraria, teria recurso para investir. Inclusive, esse caso, essa aluna, foi vinculado em várias emissoras de TVs. Em programas de horário nobre. Para ver quanto pode ser feito por uma camada da sociedade que muitas vezes é esquecida. aquilo que a gente chamaria quanto pode ser feito com simples planejamentos financeiros. Porque não é tão simples assim. Mais que ensinando, é simples. Basta ter a vontade. Ter os planejamentos, os objetivos sérios e honestos. E aí, Léo, como é que você faz isso com o aluno do ensino fundamental? Que é o teu alvo. Nós temos um ótimo exemplo aqui que o Sérgio trouxe. Imagine se todas as famílias conseguissem fazer isso. Então, por isso que a educação financeira é tão importante e a gente quer começar dos anos iniciais e o ensino fundamental é o ensino médio. Então, a educação financeira, como eu disse, aborda o equilíbrio entre gastos e poupança. Então, a gente precisa abordar cada um desses cinco elementos. Então, gasto, poupança e o tripé. Então, por exemplo, o cidadão precisa ter consciência do preço do produto, o quanto que a gente paga de imposto, por exemplo, naquele produto. o quanto a gente paga de imposto para o governo, então, a gente paga escola particular, a gente paga plano de saúde, o que o governo leva de imposto e não traz para a sociedade de volta. Entende? Então, a gente precisa começar a conscientizar. Quando a gente tem esse conhecimento, a nossa postura de cobrança se torna outra. Com certeza. Então, a gente falou muito de consumo, o consumo sustentável segue a regra dos cinco R's. É refletir, reduzir, recusar, reciclar e... Espera, deixa eu fazer a cola aqui. E reutilizar. Diz de novo, diz de novo. É, refletir. Precisamos refletir o que é necessário. O que é necessário realmente a gente comprar. Eu preciso disso. Que é o meu marido. Me pergunta a mim, você precisa disso? Então, nós precisamos recusar. Recusar coisas supérfluas. Nós precisamos reduzir nossos gastos desnecessários. Reutilizar. E reciclar. E reciclar. Nós precisamos desses cinco R's para ter consumo. Agora, eu acho muito válido você introduzir esses conceitos que não são só palavras e são conceitos realmente princípios e tentar conseguir incutir isso na cabeça de uma criança que é possível. Eu acho fantástico. Ela já... Porque a criança deixa tanto de ser, digamos assim, ela manobrada por essa massa capitalista e ela se tornar senhora ou senhor da sua vida. Em vez de ser massa de manobra, ela ter controle. E ela começa a ter esse conhecimento e eu dou palestras sobre educação financeira e sempre brinco muito. A partir do momento que você para e entrege uma vitrine e pensa eu posso ou não posso comprar? Você já não pode. É melhor ir embora. Você tem que começar a dizer não para você. Não. E se eu quiser eu vou ter que me planejar. Isso. Aí você começa a se educar financeiramente. É a dose. É difícil. Ou bem. Bem, foi colocado para eu falar sobre a questão da área pública. O que acontece? Todo balanço receita e despesa tem limites. E o que acontece? Onde é que o governo consegue dinheiro? Dos tributos. Impostos, taxas, contribuições e melhorias. E no Brasil são altíssimos. E é de uma complexidade enorme e uma carga elevadíssima histórica no Brasil. E onde é que ele aplica as despesas? Algumas são objetivamente definidas na Constituição e outras são de gestão do próprio governo. É como se fosse uma família. Sendo que o governo na política econômica ele tem várias frentes. Tem a política monetária que cuida da estabilidade da moeda. Tem a política cambial. Tem a política fiscal. E por aí vai. O governo na política fiscal quando ele gasta muito ah, vou gastar vou fazer isso para eu me dar bem nas eleições porque o eleitor vai gostar. Isso mostra uma falta de foco em longo prazo. O Brasil tem um documento chamado que é uma lei Plano Plurianual que projeta quatro anos. Depois tem a lei de diretrizes orçamentárias que é a diretriz do orçamento e a lei do orçamento anual. A gente observa que todos esses planos são muito ficcionais. Na verdade o governo não segue. Por outro lado por exemplo se a gente olhar hoje no jornal de hoje está no jornal de hoje só vir na imprensa desses dias por esses dias o jornal está circulando a seguinte informação que o desemprego está aumentando está certo e que a lucratividade de alguns bancos que eles apontam lá está aumentando. Ou seja o desemprego aumenta e o lucro aumenta. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil é altíssima e quem se beneficia disso é o sistema financeiro. A taxa de juros pago pelo governo por seus títulos que é a taxa Selic é assustadoramente alta e com isso a gente bota dinheiro no Tesouro Nacional o Tesouro Nacional paga boa parte dos juros e às vezes não paga e às vezes a dívida rola e a dívida pública brasileira está aumentando por conta disso. Isso é um risco que tira inclusive a credibilidade de um país e o que nós temos que fazer? Ajustar o orçamento. Não adianta o governo falar assim, por exemplo eu vou fazer eu vou manter qualquer tipo de programa se não tem de onde tirar dinheiro porque as pessoas estão ficando desempregadas não está tendo mais tributos dessas pessoas que estão sendo desempregadas os tributos relacionados à folha de pagamentos por exemplo e o governo não quer... Os trabalhistas são altíssimos também no Brasil? O custo trabalhista é altíssimo e uma série de fatores que estão se tomando e o governo às vezes não fala de forma clara para a sociedade as razões pelas quais essa conversa que o governo não quer ter com a sociedade como um pai às vezes não tem com o filho de deixar claro... É impressionante tudo jurídico dentro disso aqui. Orçamento. Não é claro não é transparente. A palavra-chave é transparência. O que está se gastando em quê? Quer ver o negócio? Se o telespectador pensar na minha cidade fala-se que não tem dinheiro aí vê um serviço público qualquer vê se é aplicado. Eu não acredito por exemplo que não tenha serviço para hospitais se a cidade é toda quebrada para fazer corredor de ônibus. O que é mais importante? Eu andar de ônibus ou uma pessoa que está com câncer no corredor do hospital? A pessoa que precisa de um diagnóstico. Uma coisa pode até ser feita mas não em detrimento da outra. Não em detrimento da outra e de maneira equilibrada. Se eu gastar o dinheiro todo fazendo corredor de ônibus as pessoas vão morrer de câncer e não vai ter diagnóstico como a imprensa está avisando. A zika e o Aedes aegypti que transmite a zika e a chikungunya e a Deg vai se alastrar porque não está sendo aplicado o recurso porque eu preciso construir um estádio gigantesco para a Copa do Mundo por exemplo. Então aqui não é crítica a nenhum político específico a crítica ao Brasil porque quem manda no Brasil é o povo e é o povo que escolhe e cobra dos políticos. Essa gestão é mal feita porque... Só para a gente encerrar e dentro da sua área uma das coisas que a gente viu aqui é que obviamente a falta de planejamento financeiro gera dívida e quando ninguém obviamente quer estar endividado a dívida ela transcende apenas o aspecto financeiro a pessoa endividada não dorme direito sabe? É uma coisa que transtorna transtorna os relacionamentos quantos casamentos eu já vi serem desfeitos porque um dos dos cônjuges não consegue ser controlado na sensação de família Amizades, né? Isso, amizades A pessoa toma emprestado e não paga A pessoa toma emprestado com um amigo e não paga e estraga a amizade É Então são... Não é verdade, professor? Isso é um foco importante O nosso projeto de educação financeira aborda isso também A questão dos relacionamentos mesmo a questão da manutenção do seio familiar que é tão importante ter uma família com um ambiente sadio Então você imagina o pai endividado preocupado em pagar não ter o suficiente você imagina o ambiente que é gerado ali Entendeu? Então a importância do planejamento a importância de realmente pensar eu preciso disso de rejeitar de reciclar de reutilizar de se negar um pouco Na dúvida dizer não Dizer não Exatamente Não por nada mas lá na frente você vai colher o benefício daquilo porque você se ali Ah não, eu tenho que ter e você vai mas aí na frente se aquilo não foi planejado e você não tem provisão para aquilo você vai ter dificuldade a gente tem que abrir então a aderência mas a gente volta ainda para se despedir e tem a música Eu quero agradecer aos nossos convidados professor Sérgio muitíssimo obrigada Prazer foi A gente sabe que até a gente estava conversando agora aqui no intervalo não tem jeito brincando A questão até cultural a questão de cada família cada família tem um jeito tem uma forma isso tudo influencia e cada criança também tem o seu temperamento isso também influencia mas a gente sabe que a gente tem como sobrepor isso com a educação Portanto a importância da educação financeira É Aí é função do educador da sala de aula sabemos que nós temos recursos escassos temos problemas de planejamento a longo prazo dentro da área da educação mas se eu entrar em sala de aula e ficar pensando muito nisso eu não desenvolvo meu objetivo principal que é ajudar através da matemática as famílias tentar melhorar um pouco a vida dessas pessoas Beleza Muito obrigada pela presença Professor Léo muito obrigada igualmente Foi um prazer é um aspecto também que eu preciso colocar que é muito importante é nós estamos aqui levando propostas né mas é muito importante também uma formação continuada dos professores então o professor ele se forma com quatro anos né e na faculdade a gente não vê educação financeira a gente aprende depois de virar professor então é importante que o MEC ou a Secretaria de Educação promovam também formação continuada para os professores para eles poderem se atualizarem e poder passar para os alunos Beleza concordo Eu tinha uma dúvida que eu gostaria de perguntar para o Rubens eu tive um professor de matemática financeira que dizia que se você poupasse se tivesse um planejamento bem feito você poderia até abrir mão do plano de saúde se você conseguisse poupar em vez de pagar o plano de saúde fazer pega esse dinheiro e coloca na poupança ou no CDB teria que ter realmente disciplina para isso desde o início assim deixa eu falar uma coisa a questão da saúde são questões que são imprevisíveis cada ser humano é um evento independente na estatística então a pessoa não tem como prever se ela vai ter uma doença A, B ou C de tratamento maior ou menor em grandes números os planos de saúde eles ganham por causa da estatística mas para a gente pegar um indivíduo só é difícil que ele pode fazer um planejamento e depois aquela pessoa ter um problema muito sério em que o tratamento vai se tornar muito caro e a sobrevida dela vai depender de um tratamento muito dispendioso e não dá certo isso vale para a aposentadoria também é lógico que se uma pessoa se programar se ela tiver certeza que ela consegue ficar 30 anos sem trabalhar ela pode fazer isso e é muito mais vantajoso a meu ver do que você pagar inclusive INSS não deixe de pagar INSS estou falando do ponto de vista matemático porque você não sabe se você vai conseguir trabalhar 30 anos e se você tiver um problema qualquer no meio do caminho quem é que vai pagar a sua aposentadoria por invalidez tomar que você não tenha mas se houver necessidade você pode fazer uso então a gente acaba se valendo do seguro por isso que o instituto é de seguridade social e o que eu diria talvez o tempo já esteja encerrado então não, não, tranquilo pode deixar você tem um minuto pode concluir então o que acontece o que eu diria foi tudo muito bem colocado os professores aqui desenvolvem um trabalho maravilhoso eu queria sugerir aos professores a entrar na página do Banco Central que lá tem programa de educação financeira e tem um departamento que cuida disso e como eu sou funcionário lá se vocês precisarem de mim no caso de falar com eles para poder gerar essa sinergia ajudar o trabalho de vocês que é maravilhoso vocês estão de parabéns professores como vocês orgulham o país o Brasil ele gasta aproximadamente na educação básica na educação superior dá 5 a 7% por aluno do que gasta na educação básica o Brasil investe muito pouco na educação básica então os professores da educação básica e média carregam um peso desproporcional e por isso que eu digo que vocês são os heróis especialmente os da rede pública mas eu estendo a homenagem também aos da rede privada palmas para os senhores não, sinceramente merecei palmas para todos nós muito joia isso muito joia é um programa que se a gente atentou acho que todos nós eu tirei lições eu acho que à medida que a gente amadurece eu já me sinto no time dos mais maduros a gente começa a ficar um pouco mais atento e entender o valor realmente de poupar não de ser suvina mas de poupar de não simplesmente estourar, torrar tudo que você ganha ganha um presente não, calma você pode até tirar um pouco para si faz algo que te traga prazer mas não utiliza tudo poupe, poupe, poupe e a gente só tem a ganhar em todo sentido não é só com o dinheiro que está guardado não o exercício a disciplina de poupar ela vai influenciar as outras atitudes que você tem na sua vida da forma que você lida com outras coisas então eu acho que é algo que só tem coisa positiva para trazer e claro a gente vai ter que terminar o programa de cabeça para cima com música hoje trazendo a arca adorai ao único que é digno adorai adorai ao Cristo ressurreto adorai me amou de tal maneira e de tanto amor assim preferiu morrer minha morte a ter que viver sem mim Santo Santo adorai 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 ao único que é digno adorai 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 ao Cristo ao Cristo ressurreto ao Cristo adorai 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 me amou de tal maneira e de tanto amor assim preferiu morrer minha morte Adequilo e vivessem em mim Santo 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 Teu nome é sobre todos Teu reino não tem fim És digno para sempre Te receberam Pois Tu és Senhor Santo 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 Me amou de tal maneira e de tanto amor assim Preferiu morrer minha morte a ter que viver sem mim Santo 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 Diga que Ele é Santo 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 Ele é Santo Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais 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 Amém.